Bem-vindos a mais uma videoaula, onde nós vamos começar a fazer os nossos toasts. Nós temos um problema aqui, e quando a gente está acessando o nosso sistema, e esse sistema falha, ele simplesmente vai lá e crasha essa tela aqui. Ele dá uma mensagem lá e, enfim, o sistema para para poder dar essa mensagem de desenvolvedor. Só que o que acontece? A gente quer alguma coisa que justamente não faça isso. Ele apresente uma mensagem e aí você trabalha como você acha bem aquela informação. No nosso caso aqui, se por exemplo assim, se a gente vir aqui e simplesmente acessar, meu servidor caiu. Olha lá, dá essa tela aqui de fail fat. Então, por quê? Porque ele tentou localizar o servidor e não conseguiu. Meu servidor está parado. Eu não quero mais que pare essa tela. Eu quero simplesmente que ele apresente uma tela de toast. Então, se a gente pegar aqui e digitar lá no Google toast, nós vamos ter uma noção do que que vem ser esse toast. Na verdade, não é bem isso aqui que a gente quer, né? Aí a gente pega aqui message. Olha lá, é esse aqui que a gente quer. Agora sim. Então, nós vamos trabalhar nessa informação aqui. E para isso a gente vai dividir nosso sistema em duas partes básicas. Uma que é a configuração do nosso context e a outra que é a nossa configuração do nosso design. Então, para isso aqui dentro de context, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar... Opa, não é deletar. Eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de toast. E dentro dessa pasta de toast, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de JSX. Perfeito. E aqui, por enquanto, pessoal, eu posso simplesmente tirar essa visualização da lateral porque ela não vai ser importante para nós. Então, basicamente, a gente vai ter export. Eu não vou definir ele como como default, tá? Porque eu tenho mais um outro export para fazer. É toast provider. E aí, aqui, eu vou receber um children. Eu vou receber o filho dele, tá? E aí, aqui, a gente... Opa, cancela. E aí, aqui, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer simplesmente um return children. Basicamente, é isso, tá? Bom, esse aqui é para a gente começar a trabalhar o nosso... O nosso toast provider. Na dúvida, pessoal, a gente criou um outro aqui, tá vendo? Nós vamos seguir muito, muito próximo a esse cara aqui, tá? Sem segredos nenhum. Tá lá. Então, a primeira parte tá feita. O que que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Para nós entendermos, eu vou criar um arquivo aqui aqui dentro do context, que eu vou chamar ele de index.jsx, tá? O que que é esse index? Eu vou ter um import alguma coisa, from, é... ponto barra, alf, barra, index, certo? E eu vou ter um outro import também, alguma coisa, coisa, from, ponto barra, é... toast, barra, index. Perfeito. E aqui, a gente vai ter um export... Deixa eu ver se a gente vai fazer esse aqui, esse export, é... do tipo padrão. É, não precisa, não. Então, export function, app provider. E aí, aqui, esse app provider, eu vou receber um children. Perfeito. E aqui, o nosso return vai ser alguma coisa também que a gente vai exportar. O que que eu vou importar aqui do nosso alf index? Eu vou, o nosso, eu vou importar o app... Opa, errado. Eu vou importar o alf provider. Perfeito. O que que eu vou importar do meu toast? O meu, é... Toast provider. Ah, ele não carregou aqui, vamos ver. Será que as vezes faltou salvar? Toast provider tá aqui. Export function, toast provider. Tem que carregar assim. Toast provider. Agora carregou. E aqui, coisa bem simples, nós vamos fazer assim. Eu vou o alf provider primeiro, depois a gente abre o toast provider. E aí, a gente renderiza o children. Perfeito. E fecha os dois, barra, toast provider, barra, alf provider. Basicamente, é isso. Opa, ele gerou um a mais. Salvou. Toast provider. Tá feito. Tá. Então, basicamente, é isso, pessoal. Daqui, que que a gente vai fazer agora, tá? Eu posso fechar esse cara, porque eu já não vou usar mais ele. E vou abrir meu index global, porque eu tenho meu alf provider aqui, tá vendo? Então, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou comentar essa linha e vou fazer um import alguma coisa, pronto, barra, context, barra, index. Perfeito. E aí, que que a gente vai fazer aqui dentro? O que que eu vou importar? Eu vou importar meu app provider, porque aqui, ó, eu vou substituir os dois, ó. Eu apertei ctrl D e selecionei dois aqui. E aqui a gente vai ter o nosso app provider, tá? Conforme eu selecionei e apertei ctrl D, ele já altera os dois aqui, ó. Da linha 17 e da linha 19, tá? E essa outra linha aqui pode fechar. Eu salvo. Opa. Eu salvo. E se eu bater a minha visualização, meu aplicativo continua funcionando normal. Deixa ele carregar lá. Aqui, atualiza. Deu um erro aqui. Objeto não é válido como um react child. Ahn... Tem que ser sim. Então, eu tenho um app provider aqui. Só dar uma olhadinha aqui. Esse cara aqui. Aí, eu tenho um off provider, um toast provider e renderizo children. Tá perfeito. Aqui dentro a gente vai ter o export function toast provider children. Talvez o erro esteja aqui, ó, tá? Justamente nesse cara aqui. Deixa eu só fazer aqui um h1 aqui. Test barra... A gente já vai tirar só pra ver se o erro some. Continua dando erro. Esse erro aqui é por falta de salvar. Tá? Deixa eu pausar aqui. E aí, a hora que ele recuperar, a gente volta. Voltou. Tá? E dentro desse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, só como um teste, tá? Tá lá. Então, ele recuperou, tá vendo? O nosso teste está aqui. E aqui, ele renderizou o restante da tela. Perfeito. É isso que a gente precisava. Bom, então, o que a gente vai ter aqui dentro, pessoal? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou criar aqui um const. Aqui, eu vou chamar de Toast Context, igual a Create Context. Ó, se vocês observarem, ele vai auto import from React. É isso aqui que eu quero, tá? Ele já vai importar, abriu, fechou. Perfeito. Essa é uma das estruturas que a gente precisa. E a outra estrutura que a gente precisa vai ser um export também do nosso useToast. Então, eu tenho export use function useToast. Abriu, fechou. Vem pra cá. Const. Isso aqui é básico. Se vocês olharem o alfa, vai ser assim também. Aí, aqui eu vou colocar Toast Context. Repara, maiúsculo e minúsculo, igual a useContext. Perceba que eu vou usar o auto import aqui também, tá? De quem? Do meu Toast Context. Tá lá. Ó, minúsculo. I, maiúsculo, tá? Aí, aqui a gente vai fazer assim, ó. Se eu não tenho um Toast Context, se eu não conseguir definir esse cara, ou se ele for nulo, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um troll, new, error, abriu, abriu. Aí, aqui a gente vai fazer useToast must be used within ToastProvider, tá? Ele não pode utilizar. E aí, a gente faz um returnToastContext. Perfeito. Só ver aqui. Tá. Se a gente atualizar aqui, veja que essa atualização não muda em nada. Então, isso aqui é basicamente uma das poucas coisas que a gente vai ter, tá? Vamos criar agora aqui, ó, essa estrutura aqui do nosso, do nosso Toast, tá? É, o meio dela, na verdade. Então, aqui, o que a gente vai ter? Vamos lá, eu vou tirar minha visualização. Eu vou tirar esses arquivos daqui. Vamos ir pra cá. Eu vou deixar aqui, porque vai que quebra de novo o código, pelo menos a gente acompanha. Bom, esse cara aqui eu vou tirar daqui, tá? Esse cara aqui, a gente vai ter aqui, primeiro, o componente que vai aceitar tudo é o ToastContext. .provider. Aí, fechou. Aqui, a gente vai renderizar o children. Perfeito. E eu fecho o barro ToastProvider. Não quebrou. Muito bem. Acho que é isso. Aqui, agora, a gente vai definir um const. Messages. SetMessages. Igual a useState. Não tá lá. Vou fazer o autoimport do useState de um vetor vazio, tá? Aqui dentro do nosso Provider, eu vou colocar um... Posso deixar assim, por enquanto. Beleza. Então, aqui, agora eu vou fazer uma outra coisa. const. AddToast. Ele é igual a uma function. Eu vou deixar assim, por enquanto, pra vocês entenderem, tá? Então, aqui, o que a gente faz? Aqui, eu vou... Cada Toast... Se a gente... Ah, eu fechei. Cada Toast, ele tem um title, uma message e um type. E o type é se é erro, se é danger, não sei, né? Essas coisas todas. Só pra gente entender, eu vou fazer aqui console.log. E vou mandar imprimir esses caras aqui, tá? Por enquanto. Só pra gente entender. Copia. Cola. E aí, aqui, no nosso console, eu vou deixar que ele é presente aqui. Eu vou subir aqui. E vou fazer a integração dele lá com o nosso main. Tá? Então, nós vamos lá no nosso main. Então, eu venho aqui em pages. Main. Index. Tá? Aí, aqui, o que a gente faz? Eu vou fazer um import de alguma coisa. From. Daí, eu vou lá atrás do nosso context. Eu tenho context. Barra toast. Barra index. Certo? O que eu vou baixar daqui? Eu vou baixar o nosso useToast. UseToast. Perfeito. Aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte. Const. Abril. AddToast. Esse aqui, ele não tem autocomplete, tá? O useToast. É desse maneira aqui. Como ele não tem o autocomplete, então, amém nisso daí. Ele tá dando aqui que useToast must be... Ele não tá achando o nosso toast. Deixa eu ver aqui o nosso index. Salvando tudo. Atualiza. É, ele tá dando... Ele tá dando isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso toast. Eu vou dar uma pausa e vou descobrir onde tá o erro e volto. Pessoal, eu não passei aqui os meus values, tá? Então, vamos lá. Value. Perfeito. Igual a... Eu vou colocar dois. AddToast. Bem, vamos ver se ele... Ah, agora deu. Eu tava importando um negócio que não tinha, tá? Então, eu precisava colocar esse cara aqui também. Perfeito. Vou voltar lá no meu main. E vou fazer o seguinte aqui, ó. Ahn... Aqui eu vou colocar um button. Eu vou importar lá do React Bootstrap. OnClick. Eu vou fazer assim. Aí a gente faz uma function. AddToast. Aí abre, abre. E aí, então, aqui a gente vai fazer assim. Title. Título. 1. Isso aqui vai sair logo, tá? Message. Dois pontos. Message. 1. Type. Dois pontos. Aqui tem um erro, tá? Eu vou digitar info. Só meramente pra ele trabalhar alguma coisa. Então, eu tenho o title, título, message. Novamente, eu acho que a gente tá com problema de erro de salvamento nesse cara aqui, ó. Quando ele acontece essas coisas, pessoal, não adianta. Erro de internet. Ele perdeu a referência dele. Deixa eu esperar ele trabalhar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá trabalhando aqui. Não terminei de construir a tag, né, gente? Então, vamos lá. Fechou. Daí aqui. Criar mensagem e barra button. Salvou. Ele vai fazer o reload. Tá lá. Quando eu clicar no botão, tem que aparecer uma mensagem no console. Tá lá. Tá aparecendo a mensagem no console. Então, aparentemente, nosso toast já começou a funcionar. Não importa. Aqui ele tá acrescentando, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui, pessoal? No meu addToast. Vamos continuar construindo esse cara aqui. Eu vou deixar esse aqui no comentário, porque não tem necessidade agora. Então, a gente vai fazer... Eu vou aqui importar. Import. Ah, tá. Tem que fazer esse cara aqui primeiro, ó. Eu vou colocar uma dependência aqui. Tá? Que é o uuid. Espero carregar. Posso tirar a lista de dependência. Ele vai carregar aqui. Aí, aqui a gente tem const. É... V... Deixa assim. Prom. Uuid. Esse aqui é o Universal UnicId ou é UnicId ou Universal, alguma coisa assim. O que que eu quero desse cara? Eu quero o v4. As. Uuid v4. Tá? Eu tô renomeando esse cara. Ele tá dando um erro por causa de quê? Porte. Ó. Muito erro de leitura, acreditem. Vou atualizar. Esse cara aqui importou. Ele não tá achando a referência. Ó. Tá vendo? Unspec the token. Ele fica caçando alguma coisa aqui dentro, tá? Ele tá procurando uma vírgula onde não tem. Se a gente for reparar, tá vendo? Deixa eu pausar e esperar ele carregar. Nada de problema na ferramenta. O problema é o programador. Identificador. Não é const. É import. Muito bem. Então, aqui dentro do toast, a gente vai lá. Eu vou fazer um const id igual a uuid v4. Abriu. Fechou. Eu vou criar um identificador, tá? Aí eu tenho const. Toast igual a um objeto. Esse objeto. Esse objeto vai ter id. Esse objeto vai ter um title. Esse objeto vai ter uma message. Esse objeto vai ter um title. Title não. É um type. E esse objeto vai ter um timing. Timing. E aí ele é date. Opa. Ponto. Assim. Perfeito. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui um set. 7 message. Perfeito. Abriu. Prev. Esse aqui é uma construção que ele chama. Então, é o valor anterior. O que eu quero fazer nele? O valor anterior vai ser igual a o próprio array do prev, toast. Que é o valor novo. Então, agora ele vai acrescentando. Esse aqui eu vou limpando aqui. Então, no jeito que tá aqui, pessoal. Também se eu tentasse fazer uma visualização do nosso toast, não ia dar. Mas se a gente fizer assim. Deixa eu trocar aqui de lugar. Aí a gente, se a gente fizer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Messages, vírgula toast. Cada vez que eu clico aqui, tá vendo? Ele tem um array com dois. Se eu clicar mais um, tá vendo? Ele vai acrescentando. Tá? Ele vai acrescentando aqui, ó. Ele vai indo, tá? Então, três, ó. Tá vendo? Zero, um, dois, três. Então, ele vai acrescentando esses caras aqui dentro, tá? Então, eu posso até fazer assim, ó. Só pra vocês entenderem a maneira como ele vai construindo. Tá vendo? Ó, objeto com seis. Ó, tá lá. Criou. Objeto com seis. Nesse caso aqui, ele tá criando tudo com as mesmas mensagens, tá? Fechou. Tá certo. Então, essa parte eu entendo também que tá certo. Vamos criar aqui um outro método que é o const. RemoveTost igual a... Ele recebe um parâmetro de id, tá bom? De entrada. E ele vai ser o quê? Vai ser o nosso setMessage. Ele vai ser o valor anterior, que é o prev. E aqui eu vou fazer um prev. Filter. Tá lá. Abril. Message. E que que eu vou filtrar? Eu vou filtrar todas as message. Cujo id, ele é diferente do id que eu venho por parâmetro, tá? E aí, aqui, eu vou passar o meu Add Toast e o meu Remove Toast. Então, eu vou passar os dois, tá, pessoal? Então, aqui, agora, eu tô conseguindo acrescentar e remover os nossos toast. E acredito que seja isso nessa parte aqui, tá? Nós estamos com 19 minutos. Então, basicamente, do nosso toast é isso, tá? Não tem segredos sobre esse processo, não, tá? Então, eu fiz o meu toast, eu fiz também a integração ele aqui com o meu App Provider, pra ele receber, fazer a configuração em todo o nosso projeto. Agora, a segunda parte é a parte em que a gente vai construir, agora, um layout pro nosso toast, tá? Então, até a próxima videoaula.